E eu acho que quando eu tô na TPM, baixo, momento, atriz, e daí eu vou pro banho e eu ponho aquela música sofrida e eu dou uma sofrida extra Quando eu tô de TPM eu fico muito emocionada, emotiva, assim, eu acho a lua muito linda Na TPM, eu fico com muita vontade de ir no banheiro, mas é tudo de mentira, eu me confundo Começou mais o TPM pra que te querem? Hoje eu estou super bem acompanhada com as meninas do canal Banca, canal de moda, super legal Vale muito a pena vocês verem, e gente, que time, hein? É, hoje tem muita mulher, a mulherada dominou, não, a mulherada dominou, nunca teve tanta mulher pra cozinhar no TPM Alguém tá de TPM? Eu tô de TPM Eu tô de TPM, eu tô de TPM, eu tô de TPM, eu tô de TPM, eu tô de TPM Eu acho que não, eu tô de TPM, eu tô de TPM Mas, eu não acredito, eu trouxe três aqui, e as três acham que elas não tem TPM Pode ser que eu esteja de TPM, isso esteja com um inchaço, uma coisa... Ah não, isso também, eu tô de TPM A gente não gosta de TPM, a gente não gosta de TPM A gente não gosta de TPM, a gente não gosta de TPM É, a gente é irritada, a gente chama, não é TPM Não, é uma fase Eu acho que vocês têm TPM Eu acho que vocês têm TPM Já veio aqui assumir isso hoje, né? E pra isso a gente contou um quiz E pra dizer que o das três é a rainha TPM É a rainha TPM Ai meu Deus Pode vir? Você pode praticar? Achei que eu entro nesse momento Eu tô pensando Eu tô pensando, você já não disse, eu acho que eu já Achei que eu já Achei que eu já Achei que eu já... Achei que eu já sei em português? É, eu botei aqui nesse É, eu vou ser quilência Achei que eu estou brava Acho que eu estou Achei que eu estou Eu queria multiplicar essa placa em três Então a vencedora e a berrona que mais grita é... Tô muito ansiosa. Vitoria! Com música feliz, a gente vai fazer uma banana split. Ah, que delícia. Farofa pra TBM. Ai, que bonitinho! Perfeito. Tá muito engraçada o sapato. Tá pronto para nós, gente. A galinha, no quesito de DNA, só tem 0,1% diferente do DNA de um dinossauro. É ridículo. Engraçada. Nossa, eu achei que era um hipofótamo porque ele parece muito um dinossauro ainda. Minoceronte, né? Minoceronte, é. Minoceronte, é. Bologna, olha lá! É a banca! Minoceronte, 20min. O sal homeschooling é grande, hein? Hum... Combos. A farofa! Tem gosto da infância. Tem gosto da infância? É verdade, é verdade. É verdade. Quando a gente ia naquelas sorbeterias, o pai falava para mim assim, Pega aí o que você quiser, você pode fazer um monte de toppings, né? Sorveteria por pino, sem ter um monte. Gente, mas essa mulher é do café de comer. Ainda mais, mas é que... E agora? Começo a metade é um desperdício. Era muito férias de verão, sorveteria por pino. Eu amo, gente, ele quebra o gelado, jogou. E tinha aquela cobertura que ficava dura de chocolate. Gente, como que fazem essas coisas, né? É japonês? O quê? É japonês? Não, essas coberturas ficam duras. Nossa, o chefe vai responder, mas creio que não sente uma técnica japonês. Não é, não precisa. Os ninjas inventaram uma cobertura. Eu não perdi a minha participação e todos os vídeos das meninas, que são muito legais. Aproveita e se inscreve lá no... Na banca, olha. No youtube.com.br Produções do banca é com calma. Corre agora! Opa! Vocês gostaram de participar? Muito! Muito bom! A Fri que ganhou a medalha de maior TPM... Ai, eu tô me desgraçando! E a gente vai terminar aqui, então, a nossa banana split. E a gente se vê no próximo TPM, pra que a gente quer! Tchau!